Música Todos que têm sede Os que fracos são Venham a fonte E girem o seu coração A dor e a tristeza Lavadas serão Nas ondas do amor de Deus Profundas no coração Cantamos Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Santo Espírito Vem Todos que têm sede Os que fracos são Venham a fonte E girem o seu coração A dor e a tristeza Lavadas serão Nas ondas do amor de Deus Profundas no coração Profundas no coração Santo Espírito Santo Espírito Vem 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 Senhor Jesus Todos que têm sede Todos que têm sede Lavadas no coração Lavadas serão Lavadas serão Nas ondas do amor de Deus Profundas no coração Profundas no coração Profundas no coração Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Vem 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 Senhor Jesus 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 Jesus